E olha, a Polícia Civil de Rio Preto vai investigar um caso de roubo e suspeita de abuso sexual contra uma adolescente de 14 anos que participava da festa de Réveillon na Represa Municipal. Repórter Carla Esquizata, lá no local onde a menina foi encontrada e tem as informações pra gente. Oi Carla, bom dia pra você. Oi Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. A mãe dessa menina foi até a central de flagrantes registrar o desaparecimento dela. O que que aconteceu? Eles estavam todos na Represa Municipal aqui em Rio Preto pra passar as festas, né, a virada de ano quando a menina foi até o banheiro e não voltou mais. Só de madrugada é que a família recebeu uma ligação de duas mulheres que ainda não foram identificadas dizendo que estavam com essa garota, mas que não iriam entregá-la. O que que eles pensaram? Vamos ligar então de volta pra esse telefone pra conseguir mais informações. Foi então que eles descobriram que a garota estava bem nesse ponto que nós estamos aqui, olha só, lá em frente aos correios da avenida Senobelino de Barro Serra. Ela estava suja e também bastante desorientada, viu Casa Grande? Hoje pela manhã nós conversamos por telefone com a mãe dessa menina. Ela falou pra gente que a filha não se lembra muito do que aconteceu, apenas que foi levada pra uma casa também, não se sabe onde, e nessa casa havia um homem. Ela passou por exame de corpo de delito pra saber se houve o abuso sexual. A menina também tinha bastantes coriações pelo corpo. Agora, Casa Grande, a polícia então não tem ainda pistas do que pode ter acontecido com ela, mas é claro que o caso então vai ser levado pra delegacia da mulher, que vai investigar e tentar descobrir o que aconteceu com essa garota de 14 anos de idade, viu Casa Grande? Ô Carla, me diz uma coisa, nesse local que você está, eu estou vendo que é uma avenida bastante movimentada, né? Tem um fluxo de veículos muito grande, né? E como é a questão aí, é um bairro residencial, é comercial? Você chegou a observar se tem aí câmeras de segurança nesse ponto? Olha, Casa Grande, na verdade aqui não é muito residencial, viu? Tem bastante empresa aqui, é uma avenida bastante movimentada, inclusive é um local conhecido também por ponto de prostituição, mas pelo que a gente percebe aqui, não tem câmeras de segurança, mas é claro que a polícia vai investigar, os investigadores vão vir até o local pra saber quem deixou essa menina aqui, o que que essas duas mulheres, que a gente tem informação de que são mãe e filha, elas falaram pra mãe da menina que ela foi encontrada na porta do banheiro, na represa, elas trouxeram ela pra casa e depois resolveram deixá-las aqui. Mas é claro que a gente sabe que tem muita coisa ainda que precisa ser investigada. O que que uma menina de 14 anos, né, estava fazendo então jogada? A gente precisa, a polícia que vai investigar isso pra saber o que aconteceu. E a gente continua acompanhando que é uma história muito, mas muito mal contada mesmo, é aquilo que eu sempre gosto de exemplificar. Esse tipo de caso, pessoal, é como se fosse um quebra-cabeça. A polícia vai colhendo ali informações e cada nova informação é como se fosse uma peça. E eles vão montando, vão colhendo depoimentos de testemunhas, colhendo depoimento da vítima, pessoas que estavam com ela no dia do desaparecimento, vão fazer rastreamento também aí da questão das ligações telefônicas que foram feitas aí, como a Carla Esquizato falou pra gente, pra mãe dessa pessoa. Vão atrás aí também de imagens de câmeras de segurança, justamente pra ir tentando entender um pouco dessa história que por enquanto tá muito, mas muito nebulosa mesmo. Obrigado, viu, Carla, pela participação. Qualquer novidade, você chama a gente pra atualizar aqui no SBT Interior. Bom dia pra você e um bom trabalho. Bom dia pra você e um bom trabalho.